E aí galera, tudo bem? Eu sou o Carioca e eu sou a Caissara e eu sou o Vinícius e galera vídeos de compras de hoje que vocês adoram Então galera, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando e... Bola pro vídeo! Vai seguindo galera! Deixa eu falar pra vocês que esse açaí ele fica aqui em Campo Grande, tá? Rio de Janeiro, que da outra vez muitas pessoas me perguntaram de onde que era esse açaí e a gente não tinha comentado, né amor? Pois é, Campo Grande, Rio de Janeiro, tchutchu, baby, baby! Ele não tem muito tempo! Hoje eu tô mais animado, que hoje eu tô com alergia! Tá doido gente! Esse açaí ele não tem muito tempo gente, ele deve ter aqui alguns meses, acho que não tem nem um ano, ele é bem recente, então vamos lá começar nossas comprinhas Vamos começar pelo feijão gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, o Com Brasil tá saindo R$6,99, aí tem o Máximo que tá R$6,79, esse Tiulano aqui R$6,49 e o Nolar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, Nolar, tá saindo R$5,99, meu bem? Já pega aí o máximo! E lembrando que esse aqui é o feijão carioca, né? É, é o marronzinho, né, que a gente gosta, eu gosto mais! E aqui no Rio, lembra, é, pessoal, o que o que come mais é o preto, né? Deixa eu mostrar aqui o feijão preto pra vocês, né, que tem bastante inscritos aqui do Rio de Janeiro também E o pessoal gosta de saber o preço, ó, o Máximo tá R$6,89, aí tem o Carreteiro, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá saindo R$6,49 E o Com Brasil tá R$6,79, eu vou mostrar essa sequência aqui, ó, de arroz, gente, aproveita que tá um do ladinho do outro E, ó, o Com Brasil tá saindo R$18,95, o Tio João R$29,25, uuuh, que carinho! Esse aqui é o Camil, tá saindo R$23,45, esse aqui é o... Ah, não, mas aqui tá marcando o Tio João, né? Não é o Tio João Ah, tá! Ah, esse aqui de cima, gente, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, que é especial, porque tem um outro Camil aqui, o branco Que tá, ó, R$21,45, aí tem esse aqui, o Peg Já, que tá R$16,99 Máximo aqui também, ó, que tá R$19,45 Aí tem o parbolizado aqui do lado, que eu não gosto muito não, mas tem muita gente que gosta, né? Também tá R$19,45, gente Eu quis mostrar pra vocês o preço do arroz, mas a gente não vai levar, porque, gente, eu vou mostrar pra vocês no vídeo de organização Eu acabei de abrir um pacote de 5 quilos, que ainda tinha lá em casa A gente gasta pouco, galera, pouco de compra do mês, a gente come bem, mas... A comida é rede, graças a Deus! Então, gente, ah, então não vou levar, né? Senão vai ficar dois pacotes lá gigantes Aí não dá É, e o pacote de 5 quilos dá certinho pro mês, tá? Agora vamos pegar açúcar Pelo jeito, nada mudou, o açúcar, esse aqui, caravelos, tá R$4,19 Meu Deus, o Guarani, ó, R$4,29 E o União, daqui a pouco tá R$5,00 Ó, R$4,59 Jesus! Vou pegar desse aqui, né, gente? Do Caravelas, o mais barato, com certeza Eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal, gente, é vinagre, né? Então tem esses aqui, ó, que é esse aqui, é Galo Barcelos Tá saindo R$3,79 O tinto É, tem essa marca Aí tem esse aqui, que é branco Que é de álcool também, gente Tá saindo, ó, R$2,29 E tem esse aqui, que é mais de limpeza mesmo, né? E tá saindo, ó, R$3,19 Tá até mais carinho Gente, o óleo aumentou A gente pagou R$7,00 no mês passado Já tá, ó, R$8,35 Só, amor Meu Deus do céu, hoje eu nem vou pegar o sol, eu vou pegar outro É, vamos testar outro, né? Vamos levar esse aqui, ó Que o pessoal sempre falou pra gente E, ó, ele tá um pouquinho barato Com qualquer coisa, gente Ah, nem valeu R$8,19 Esse... Vita Livre Vita Livre, né? Vamos levar ele pra experimentar, amor Pega dois desse Dois Pega dois, isso E tem esse aqui, gente, o Vila Velha também Deixa eu ver aqui quanto que tá o preço do Vila Velha Aqui do lado, ó Tá saindo R$8,15, ó Só que o pessoal falou que não vale muito a pena Porque o cheiro dele é muito forte Não é muito bom Agora já dá aquele Vitale ali, ó O pessoal falou super bem Ah, então eu vou levar esse mês pra experimentar Já aqui do ladinho tá o Quitaninho Que dessa vez eu vou levar os dois Que acabou os dois Tanto de carne quanto de frango, amor Já pega aí Ó, gente, tá R$2,99 o Quitano Aí aqui do lado eu vou mostrar pra vocês o Sazon Nossa, R$4,20, amor O Sazon Olha, gente R$1,20 a mais O Sazon Pegou um de cada? Peguei Peguei, já tô anotando Ó, ele aqui, gente, anotando A lista tá ali no carrinho Mas diz ele que não vai olhar a lista, não Esse mês aí tá rebelde Ah, esse mês eu vou levar um azeitinho, né, gente Que outra vez eu não levei E agora tá só com um fiozinho E, ó, o galo tá saindo R$24,90 Ui Gente, tem um aqui, ó Chiquermo Todo branco Parece até bebida Não parece nem que é azeite Olha que lindo, amor Nossa Bonitão, né? Vou levar Vou mais não Aqui, gente R$52,50 Esse branco E esse outro aqui R$42,50 Gente, caríssimo Uma dorinha aqui do lado Aqui tá saindo R$23,90 E o Carioca achou aqui, gente Uma garrafa pequenininha Quantos ml tem, amor? R$250 R$250 Tá R$13,90 Vai ser tu mesmo Isso aqui dura muito pra gente É, deixa eu mostrar aqui, amor Olha que bonitinha, gente Ela é pequenininha Aqui, ó R$250,00 Olha ali, gente Eu falei pra ele Vamos levar o Regina Aí ele achou ali, ó O mais baratinho ainda De R$2,99 Qual foi esse aí, amor? Ipanema Ele falou que é bom Vamos levar pra experimentar, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pera aí, amor Aqui, gente, ó R$2,99 Vai ser tu mesmo, Ipanema Vai levar três Vai levar três? Três Pode pegar Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês O Regina Que vocês falaram da outra vez Gente, deixa eu mostrar aqui, ó Tá saindo R$3,75 A gente ia até pegar dele Dessa vez Mas como é que ele tá na promoção E da outra vez a gente é levado Esse aqui, o Presidente, né Que também é muito bom Mas ele já tá, ó R$4,15 Já pegamos aqui nosso macarrãozinho, né, amor? Que a gente vai levar o dia De um quilo Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente Tá aqui, ó Esse aqui, tá vendo? Ele é pacotão de um quilo Aí tá saindo R$4,79, gente E vale muito a pena Porque rende muito, muito mesmo Agora a gente só vai levar desse de um quilo, né, amor? E olha que a gente come macarrão Come direto Muito, muito Aí tem esse aqui, ó Do Araguaia Que tá saindo R$2,29 Mas é parafuso Aquele ali, gente O Adria tá saindo, ó R$4,39 Todos de 500 gramas, tá vendo? Por isso que vale a pena levar aquele de um quilo Porque dura muito mais Ó, o Penny tá R$4,39 Também do Adria, gente O macarrão tá carinho, né? Olha esse aqui O de 500 gramas pra você ver Da Adria mesmo Tá saindo R$4,39 Com 500 Então, pô Vale muito a pena pegar aquele lá de um quilo Aproveitando que a gente já vai estar aqui do lado, né? Já vamos pegar o molho de tomate O predileta Deixa eu ver R$1,39 Acho que foi o mesmo preço que a gente pagou mês passado Aí aqui do lado tem esse da Palmarola Que tá saindo, ó Deixa eu mostrar pra vocês Que isso, gente? Ah, esse aqui grandão Tá, levei um susto agora Que vai faltar R$3,9 Mas é esse aqui grandão, gente Ah, tem o pequenininho Achei o preço R$1,79 Do Palmarola E o Quero tá quanto, mô? R$1,40 É o mesmo preço do... Aqui, gente, ó R$1,39 O mesmo preço do... Da predileta Qual que tu quer levar, mô? Tô pensando em levar o Quero De dar uma trocada Só pra gente ver O que que tu acha? Ele tá tão rebelde esse mês, gente Eu vou pegar o Quero Tô nem aí Tá todo de preto Tá todo rebelde hoje Tô nem aí Vai, bota lá Gente, deixa eu mostrar pra vocês O preço da Helman Levei um susto R$9,79 Já falei aqui pra pessoa Pode esquecer Não vai comer maionese, não Esse mês, não Não, mas não tem muita diferença, não Pô, é... Cento e poucas gramas, gente Quase R$10,00 Eu achei muito caro Olha essa da Rainha aqui também, mô Pequenininha R$8,60 Não, não vale a pena não, né Aí, gente Tem aqui do lado Eu fui pra ele Pega essas daqui do lado aqui, ó A Lisa tá saindo R$4,19 Qual que tu pegou, mô? Essa aqui Ah, ainda pegou da mais cara Eita Porque essa aqui é gostosa Já comi Ah, gourmet, gente R$6,19 essa E tinha essa daqui da Lisa também, ó De R$4,89 Ah, gente Eu vou pegar aqui também mostarda Que a gente tá sempre fazendo estrogonofe, né, mô? A gente gasta muita mostarda É, então Aí eu vou levar Pega duas aí, mô Tá saindo, ó R$2,59, gente A última vez que eu comprei do lado de casa Eu paguei quase R$4,00 Pega duas, vida Peguei Já pegou? Já Olha Não viu Peguei por aqui por trás Você nem viu Que isso? Tá espertinho, hein É ninja Vamos levar um negocinho diferente esse mês Quem aí gosta, galera? Comenta aqui embaixo Quem gosta de pepino É pepino, não É pepino É pepino Isso, isso Picles Vamos fazer um lanchão show Com esse aqui Ah, então Se ele fizer o lanche Eu vou gravar, tá, gente? Pra vocês Ó, deixa eu mostrar aqui A gente vai levar desse aqui, ó Da Hemer É Hemer? Você fala, amor? Hemer, é É, né? Ó, tá saindo R$10,20, gente Com R$440,00 E esse aqui, ó Menorzinho Mas quase R$0,30, gente De diferença Que tem R$300, tá vendo? Aí a gente vai levar daquela ali E esse aqui em rodelas E esse aqui é... Ah, é E esse aqui tá inteiro Não sei se dá pra ver, gente E esse aqui ele já vem cortadinho É só você usar Pegou? Então bora Pra quem gosta de palmito Deixa eu mostrar aqui, gente Ó, esse aqui, ó Tá na promoção, ó R$9,90 Com R$300 Já vem cortadinho, ó Esse aqui já facilita a vida Que que é? R$300,00 e tu comei um pote desse aqui Ai, não quero não Não gosto Obrigada Não, não quero não Ai, tem uns aqui embaixo, gente A R$14,90 Esse aqui já é mais caro Em R$17,90 Jurerê Jurerê não é uma música? Ah Então, aí A Jurerê é da música Que música? Isso aí Não tem a música de Jurerê? Ai, gente Só inventa Tem esse outro aqui, gente Tio Paco R$16,59 Nossa, é caro o palmito, né? E esse aqui Tá R$15,90 Essa marca aqui, gente Master, não sei o que E tem esse aqui do ladinho também, ó Cristalina Tá saindo R$13,90 Aumentou o leite também, né, amor? Ai, que sacada Olha, gente Lembra? Mês passado a gente levou até Ninho Porque tava quase o mesmo preço Agora tá R$14,40 E esse daqui é o leite Que é o integral É Então a gente levou da outra vez, gente Tá vendo? Tá escrito aqui, ó Ó, tá escrito integral aí No azulzinho Mostra aí, amor E aqui, ó Tá vendo, gente? E aí O que a gente vai fazer? A gente vai levar o Em pó, tá, gente? Que tá, ó O Glória tá saindo R$9,90 E o Aurora tá R$11,95 Então a gente vai levar o Aurora Glória não? Não, eu prefiro o Aurora Ele é mais docinho Ele é mais consistente Eu acho ele mais grossinho Na verdade, entendeu? Esse Glória Eu acho ele meio ralinho, gente Quando você faz Mesmo que você bote bastante leite Quatro, né? É, quatro pacotes Gente, olha o preço do café Do pilão R$16,98 O Pipi nela, gente Que isso? R$17,78 Meu Deus do céu Deixa eu mostrar Aqui do lado Três corações, gente R$16,98 Meu Deus Que absurdo O Pelé O Pelé Tá o mais baratinho R$13,48 Gente, isso aqui, ó O Pelé E o nosso Tá quanto? O Caboclo O Cabo Caboclo 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 Quem não sabe falar Caboclo Comenta aí, galera Quase que não sai, gente Tá saindo R$14,48 Meu Deus Nossa, esse café aqui Eu vou tomar devagarzinho Gente Nossa, a gente pagava R$7,00 nesse café Carioca Complicado, né? Gente, tá o dobro do preço Passou R$14,98 Nossa, gente do céu Deixa eu aproveitar E falar uma coisinha aqui pra vocês Se você tá assistindo esse vídeo Até aqui Pô, dá uma posta aí pra gente Se inscreve aqui no nosso canal, né, amor? Dá essa moral pra gente Por favor Se inscreve aqui, ó É É de graça, gente Não precisa pagar nada É só Nada Né, amor? Só dá essa moralzinha pra gente É Deixa o like Já falar Eu falei por cima Toma Deixa o like Então se inscreve aí, gente Vocês vão acompanhando aqui Nossa família Nosso canal tá crescendo, né, amor? Deixa o like Deixa o like Se inscreve Se inscreve no canal O Vinícius pediu Se inscreve aí É, ele pediu, gente Pô Dá essa força aí pra gente, tá? Então vamos continuar aqui com o vídeo Ah, vai ele pegar esse negocinho dele aí, gente Essa geléia de mocotó Tá quanto isso aí? Deixa eu ver R$2,89 R$2,89 Esse daqui da Italianinha É essa mesmo que tu gosta? Essa é boa É, tu gostou, né? Boa Pode comprar, galera É boa Ah, vou pegar Vou levar um creme de leite só, gente Que ainda tem um em casa Ó, tá sendo R$2,19 Esse aqui do Glória Tem o Piracanjuba, ó Mais baratinho de todos Tá R$1,97, gente Esse daqui, ó Pega aqui o Todd, gente Ó, ainda tá o mesmo preço R$10,90 do mês passado O Carioca já pegou um Eu vou pegar mais um Eu gosto de levar dois Porque aí dura o mês todinho O Nescau, gente Ó, do mesmo tamanho Tá saindo R$16,90 Mas eu acho que o Nescau aqui É mais caro no Rio Porque aqui no Rio O pessoal gosta mais de Nescau, né, amor? Do que de Todd, né? Eu gosto mais de Nescau Eu não sei Eu acho que tem muita gente Que gosta de Todd aqui também Chegamos aqui na parte do sabão E na verdade Dessa vez eu vou levar Que eu tinha falado outra vez, né, gente? Sabão líquido E vocês me indicaram muito Eu vou levar esse aqui da Suprema Só tô na dúvida Se eu levo o azul Ou o verdinho Gente, 5 litros E, ó Tá R$19,90 E eu adorei o desinfetante dele Eu vou até ver se ainda tem Ai, espera Isso aqui vai me dar alergia, hein? Ai, nada Tá amarrado Em nome do Senhor Jesus Se me der alergia Tu vai ficar me coçando a noite toda Dia todo Ai, gente Não vai dar alergia, não Não pensa assim, não Agora eu só vou abrir aqui Pra sentir o cheirinho De qual que eu vou levar Eu já escolhi ali, gente Eu vou mostrar o preço pra vocês Da caixa Quanto que tá saindo, tá? Ó O Omo Esse pequenininho Tá saindo, ó R$10,49 O Tixon De 2kg Ó Tá vendo como a gente Vai valer a pena levar aquele líquido? Porque o de 2kg Tá saindo, ó R$13,99 R$14,00 Aí tu põe R$6,00 E tu leva um negócio de 5 litros Vai estar valendo mais a pena Se eu gostar Eu vou começar a usar bastante ele Agora, viu, amor Se não te der alergia Nem nesse pequeno aqui também, gente Que ele vive Também com alergia Mas tomara que não dê Nenhum dos dois Aí Então tá bom Aí eu vou continuar com ele Mas deixa eu mostrar aqui do lado Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pera aí Ó O pequenininho Tá saindo, ó R$8,49 E o brilhante, gente Ó Tá saindo, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês O de 1kg e 600 R$12,90 Vou pegar meu amaciantezinho aqui O Urca Maravilhoso Que eu amo Que tá saindo quanto? R$5,49 Então não posso levar nem de outra cor Apesar que eu amo o azul Mas não posso levar de outra cor Porque o rosa deu alergia, né? Olha, amor Tem, ó Achei aqui, gente O da Suprema Deixa eu virar aqui pra vocês verem Olha, grandão Tá saindo, ó R$10,95 litros, amor Acho que vale a pena Ah, o que que tu quer? Vai ficar sete meses Vai pra quê? Não, desnecessário Ai, queria ver se tinha menorzinho, gente Mas só tem do grandão Eu queria experimentar Mas realmente é muito pra gente Dessa vez eu não vou esquecer Já tô indo ali pegar o quê? Tá comigo? É contigo que eu tô falando Detergente E só lembrou porque eu falei Ah, tá eu que falei É o que falei Aqui, gente Olha, duas vezes que eu esqueço De levar detergente Falei, não Dessa vez Eu não vou esquecer Deixa eu mostrar aqui pra vocês O ODD, ó Tá saindo R$1,69 O Minuano Tá R$1,99 Ai, deixa eu mostrar aqui do lado Qual que tem aí, irmão? Limpol, né? Limpol Limpol, gente, ó Tá saindo R$1,69 E o IP Também, ó Tá R$1,99 Olha, gente Eu ia pegar aqui Uma piraquê de chocolate Mas olha quanto que tá R$3,29 Que eu sempre levo Que vocês sabem Que eu amo Piraquê, nota a gente, viu? Vê se piraquê Nota a gente Pra gente ganhar Uns biscoitinhos Manda um biscoitinho de chocolate Pra gente É, que nossa Que gente A gente vai levar Traquinas dessa vez Porque, ó Olha quanto que tá saindo Traquinas R$1,99 Muito melhor, né? Ele e os vícios dele De chocolate, né, gente? Já tá aqui olhando Será que esse aqui é bom? Esse daqui, ó Não sei, gente Esse daqui, ó Tubim É assim mesmo, né? Tubim Eu vou levar Tá saindo, ó R$1,39, gente Não sei se é bom, não Mas tem que levar pra testar O que ele leva? Eu vou levar Se for ruim Eu vou comer do mesmo jeito Porque o que ele leva É esse aqui, ó Ele e o Vinícius Adoram isso aí, gente O look Tá R$2,9 Eita R$2,9 Só que não tem de chocolate Só tem de morango Esse outro aqui Que eu não sei o que que é Tá vendo? Doce de leite Não tem de chocolate Ah, gente Deixa eu mostrar Vocês gostaram, né? Que eu mostrei da outra vez Vou mostrar dessa vez aqui também O LG, ó Tá saindo R$3,99 O Quatá Deixa eu colocar aqui Ó O Quatá tá saindo R$3,49, gente O Quatá, ó Tá mais barato Aí tem o Aurora Que também tá o mesmo preço, ó R$3,49 também E o Ninho, gente Tá saindo, ó R$4,39 Até que não tá tão caríssimo assim, né? Já chegamos aqui, gente Mas lembrando Que a gente não vai levar Carne daqui, né, Mona? A gente vai deixar pra comprar No outro mercado, né? No outro mercado que é mais barato E no próximo vídeo também A gente compra só de carne É, então Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Que eu vi aqui, ó A batata, gente Lembra que eu mostrei esses dias pra vocês? Lá naquele outro mercado A batata tava saindo Doze e pouco, né? Ou treze e pouco Se eu não me engano E aqui, ó Tá R$16,50 A mais barata que eu achei Foi essa aqui, ó Da Bem Brasil Que tá saindo R$14,90 Mas, ó Tá vendo? Aí tá R$24,90 Essa daqui Essa outra aqui Da Bem Brasil também Não sei porque tá mais caro Tá saindo, ó R$20,90 Tá bem carinha aqui A batata, né, amor? Essa aqui R$25,00, gente R$25,90 Essa daqui, ó Agora ele ficou triste, gente Tá caro Fala aí, amor Quanto que tá o Aurora? R$40,00 Gente do céu Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó O hambúrguer, gente Aquela caixa fechada Que a gente sempre leva O Texas tá saindo, ó R$33,50 Esse Aurora aqui Que é só de frango Que é maravilhoso Tá saindo R$39,90 Meu povo R$39,90 Esse aqui que é misturado Tá vendo? Aqui são várias carnes Tá R$35,90 Aí tem esse aqui O chuletão Que vocês já me falaram Da outra vez Que não é muito bom, né, gente? Que ele é meio Tem bastante gordura Tá R$26,90 E a promoção E a promoção aqui Que ele achou, ó Da Free Boy Tá R$27,90 Então vai ser ela mesmo Que a gente vai levar Não vamos levar Mas eu vou mostrar pra vocês O preço de quanto Que tá saindo aqui, né, gente? Ó Então o da Sadia É a bandeja de frango Tá R$18,50 E aqui do lado Tem a da Seara, ó Que tá saindo R$17,90, gente Ó o frango a passarinho Que eu levei da outra vez, gente O lá Tá R$10,90 Ainda tá um preço bom, né? Ó, então O frango a passarinho Eu vou ver se tem aqui Coxinha da Asa Que eu gosto Coxinha da Asa Eu achei aqui, gente Mas só tem dessa marca aqui Canção Que tá saindo, ó R$12,90 o quilo E tem aqui, ó Da Aurora Que tá R$16,20 Que é esse aqui também, gente Ó, tá vendo? Eu achei meio carinho aqui Eu achei também essa daqui, gente Olha que bonita Vou até abrir aqui Vou pegar uma pra vocês verem Olha a da Perdigão Toda temperada, gente Olha que linda Ah, é daquela marca na brasa Tá vendo? Coxinha da Asa Essa daqui, gente Tá saindo R$16,90 Nossa Esse tempero aqui da Perdigão É muito bom Olha aqui, gente Achei aqui umas peças de carne Da Friboi O contra filé O quilo tá saindo, ó R$36,90 Olha ele vindo ali, gente Ele foi dar uma olhada No preço das carnes Eu tenho certeza Que ele tá assustado E aí, amor O que que tu achou das carnes? Poxão mole R$25,00 Ih, amor Não tem nenhum Mas já procurei tudo Eu olho em frente Quando tu vê Alegria de pobre Dura pouco Olha o que eu achei aqui, amor Acho que eu vou Vamos levar a carne moída daqui, ó Tá saindo R$10,50, ó Que é o mais barato Que a gente tá achando Essa carne moída aqui, gente É R$15,16 Eu acho que lá vai tá barato Também na quinta-feira Tô querendo arriscar lá O que que tu acha? Será? Aqui tá R$10,00 Vamos comprar lá Vamos comprar lá Tem certeza? Confia Eu tô sentindo Então, gente, ó Já fica aqui Quando a gente for comprar a carne Se tiver mais de R$10,00 Pode vir cobrar ele aqui Confia Confia Eu tô sentindo aqui no coração Olha o que o Carioca achou aqui, gente Carne bovina aranha R$26,90 O que que é aranha, amor? Que parte é essa da carne? É um boi Que tem seis patas Não sei, gente Nem tem aqui Que a gente tava olhando E cadê? Paleta Tá quanto? R$25,90, amor A paleta, ó Caraca, tá barato também É, tá um preço bom Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente Ó Lagarto Tá saindo R$34,50 Aí a paleta aqui Que eu mostrei R$25,90 Colchão mole R$35,90 Onde que o meu colchão mole? R$20 e pouco Aqui, gente Deixa eu mostrar esse outro aqui É o peito, ó Peito bovino Tá saindo R$25,90 Patinho Nossa, o patinho tá caro R$36,50 E o A100 também Tá o mesmo preço O A100 tá saindo R$25,90 Aqui, gente E tem bastante carne As carnes estão bem bonitas E achou você aqui, ó É cordão mole Ah Cordão? O que que é cordão, gente? E é cordão filé Onde é que eu vi mole escrito aí? Não sei Nossa, vi tudo errado R$24,90 Cordão mole Eu não sei o que que é Aqui, ó Aqui o nome aqui, ó Cordão É filé mignon Filé mignon? Cordão do filé mignon Nossa Deve ser a parte que segura o filé mignon É, só se for Mas, ó Até que não tá caro, não É porque só tem peça muito grande, gente Ó É esse aqui, ó Tá R$50,00 quase Nossa, a peça A peça R$80,00 É porque, ó R$24,90 Muito barato Não ia ter mais, não Bom, gente Já compramos tudo Deixa eu mostrar aqui o carrinho Não tá tão cheio, não, né, amor? Não tá tão cheio, não, galera Cara, eu acho que Como é que é? A gente já chega aqui, a gente já tá pux Já chega, já chega Mas, outra vez que a gente comprou Tava mais cheio o carrinho É E também tem muita coisa que a gente deixou de comprar aqui Que a gente já tinha em cada Mas, tudo tá dando o mesmo preço A gente precisa das coisas É Então, isso significa que ficou tudo mais caro, viu, gente? Tudo mais caro Tudo mais caro Sem pra onde correr muito, não, gente Então, agora a gente vai pagar E quando chegar em casa Eu vou mostrar tudinho pra vocês E o valor certinho que deu Ah, vai chutar um valor? R$350 Tá, tu fez as contas, né? Então, não vale, gente Se fez, não vale, não Ele tava calculante Até esquecido Então, bora pra casa Já organizei tudo aqui, galera Pra mostrar pra vocês, tá? Estamos no dia seguinte Que ontem a gente chegou muito tarde Tem umas coisinhas ali também Então, bora lá Trouxe um pacote de feijão Um de café Dois de açúcar O Carioca trouxe Esse mês até um diferente aqui, ó De framboesa Essa geléia de mocotó Uma garrafinha pequena de azeite Duas mostardas Ele pegou esse ketchup aqui, gente Que eu nem vi Só fui ver no caixa Esse aguado aqui Que ele adora, né? Vocês já estão acostumados aqui Quem é mais antigo no canal sabe Quatro molhos de tomate Eu trouxe uma caixinha Porque eu ainda tenho uma aqui Na organização vocês vão ver, tá? Essa maionese Vidro desse aqui de picles Que é pepino, né? Também picles ou pepino Duas garrafas de óleo Tá? Aí aqui Quatro pacotinhos de traquinas Trouxemos duas lasanhas Tá? Congelada A caixa de hambúrguer da Friboi, né? Que tava mais barata Tava na promoção Aí veio duas caixinhas dessa aqui, gente Que o Vinicius e o Carioca já comeram Uma, eu deixei a outra aqui Dois pacotes de Todd Tem um aqui e outro ali Um panetone Seis pacotinhos de miojo Tem quatro pacotes aqui De leite em pó Da Aurora, né? Que tava mais barato Que o Ninho esse mês Três pacotinhos de Queijo ralado, gente Esse aqui é Ipanema Vamos experimentar Se a gente gostar A gente falar pra vocês, tá bom? Um pacotinho desse De macarrão de um quilo Da Adria Trouxemos também Essa caixinha aqui Que tava na promoção, gente Que é da Pira Kids Que é aqueles todinhos Que aqui do lado Eu pago às vezes R$2,50 E tava R$0,77 Cada um Aí já trouxemos uma caixa Tava mais barato Que mês passado E aqui do lado Deixa eu mostrar pra vocês Trouxemos Dois sabonetes da Rexona Porque eu vou deixar Pra comprar sabonetes Aqui perto de casa, gente Que tá muito mais barato Que nesse aqui Foi quase R$2 E o Dove Eu pago R$2 Aqui também Então trouxemos só dois, tá? Trouxe um Uma gilete dessa aqui Que eu adoro Essa Vênus Que é maravilhosa, né, gente? Dois detergentes Não esqueci o detergente Dessa vez Um amaciante E o Suprema, né? Que eu vou experimentar E falo pra vocês Se eu gostei ou não Mas eu achei o azul Muito mais cheiroso Que o verde, gente O pessoal também me indicou O de coco Mas não tinha lá Só tinha o azul E o verde Aí trouxe o azul Para experimentar Eu fiquei até um pouco Mais afastada aqui, gente Para mostrar para vocês Que não tem tanta coisa Se vocês compararem Com os outros vídeos A gente sempre traz Bastante coisa Não trouxemos muito Que algumas coisas Também a gente já tem Mas eu achei que Deu muito caro, gente Só isso aqui Olha o valor que deu Deixa eu mostrar aqui Deu 342 reais E 3 centavos Gente, tem vídeo aqui De compras Com 350 reais Que eu compro Mistura junto Carnes, né? Como você preferir chamar E dá esse valor Que é, gente Muita, muita coisa Então realmente Está tudo muito caro, gente Vocês viram O preço das coisas, né? Está um absurdo Então é isso, pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá bom? E deixa eu já pedir Para vocês Compartilhem, gente Conhece alguém Da família Amigo Já compartilha Se inscreve aqui No nosso canal Isso ajuda muito A gente Falta tão pouquinho Para a gente chegar Aos 5 mil inscritos Dá essa força aí Para a gente Tá, galera? E antes que eu me esqueça Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Segue a gente No Instagram Que vai ficar aqui Passando E ó Deixa eu pegar ele aqui Peraí Um beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma